Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afrâncio, rapaziada, é o seguinte mais vídeo pra vocês aí de Dragon Ball Legends. Tamo aqui pra sumonar finalmente nesse banho aqui, beleza? Zenith Shadow Dragon. Cara, vamos ver se vai dar sorte, né mano? Não sei não, mas tamo aí pra conferir com vocês, né cara, se vai dar o banho ou não, beleza? E é o seguinte, rapaziada, eu consegui juntar então a quantidade aqui pra uma rotação completinha. E é o seguinte, eu vou mostrar o banho pra vocês aqui, seria muito interessante pra minha tag GT, por isso que eu tô indo atrás desse, no caso desse Omega Shenlong LF aqui, cara. E ele parece, cara, aparentemente tá bem quebradinho, ele vai ajudar o bastante, beleza? Seria legal pra mim dupar esse Goku também, né, esse Goku do GT aqui, que faz a Genkidama. Super 17 também, um dos melhores que tem dentro do game hoje, a galera sempre fala bem dele, então querer ter ele também. Dupar pra mim o Gorditsus Shajin 4 verde aqui, o LF antigo, seria interessante pra caramba também, que eu quero fazer um time com ele também futuramente, né? A galera fala que ele é bem interessante, esse Goku tanto faz, tanto fez, Vegeta também, o Kid Buu queria dupar também, pra fazer o Zenkai dele futuramente. E o rei de Shenlong aqui, né? Shenlong da raiva aí, o 5 estrela, seria legal também, a galera tá falando bastante bem desse personagem, beleza? E tem outros aqui pra baixo também, que são interessantes, né? Mas eu já mostrei pra vocês o principal Goku, né, rapaziada? Então, tá com 0.5 de chance, né, no Shailong aí, e bora lá, caramba, isso vai dar certo, né? 2, opa, 3, 4. Então bora começar, né? Vamos fazer a Rapidex pra ver o que acontecer. Ó, deixa sorte pra nós aí, rapaziada, pelo amor de Deus. Vamos ver se vai dar bom, né? Tá, se der magra a animação, eu vou até esquipar, beleza? Pra gente não perder muito tempo. Ó, já deu uma empatada brava aqui com o Frieza. Ô, Goku, será mais bonzinho que nós, enfim. Como é que aqui é um Spark garantido? Eu nem sei, velho. Nem sei se tem Spark garantido aqui. Tá, a animação não foi tão magra porque ele virou supeçadinho no final, né? Olha, pega um Spark pra nós, pelo menos. Super 17, é, só que não é esse aqui que eu quero não, velho. Sacanagem, como diz a rapaziada da live, toma aí, tô super 17, 3, 4, bora lá. Eu acho que é um bando que compensa pra mim, cara. Por ser tag GT, eu acho que realmente vai dar a pena. Beleza, não transformou. Cenário de Namico Zen. Empatou com o Frieza de novo. Que isso, Goku? Para de ser magro, mano. Nossa, ele nem transformou aqui, velho. Se empatar, já era. É, empatou. Flopamos aqui. Infelizmente. Boa, viu, da Burama. Yes! Quis, cara, né? Uma, duas, três. Vou fazer só três porque quatro tá dando azar, beleza? Então vamos mudar a estratégia de apremir. Quando ver três dá pior ainda, né? Ó, mudou o cenário aqui. Namico Zen, porém cheio de lava. Um lá, Goku ganha dele, velho. Empatou de novo. Um, pulo branca. Beleza. Usou teleporte. Tele transporte com o Kamehameha. Não sei se isso aqui garante, tipo assim, coisa boa, boa. Eu sei que garante um Spark, pelo menos, né? Vamos ver se não vai dar sorte. Claro, se viesse tanto o Super 17 quanto o Xelong pra mim tava bom já, rapazada. Na moralzinha. Beleza? Dei só o Tranks. É, tá foda, cara. Não tô com tanta sorte assim não, infelizmente. Normal, né, cara? É isso que a vida tem de melhor. Beleza, vamos lá. Três vezes aqui. Ah, vamos cinco, vai. Aí, ó. Opa, cinco vezes. Vamos ver se vai dar bom agora. Rapaziada, agar as mãozinhas pro céu aí, mano. Só pra dar sorte pra nós, fazendo um favor. Nunca te pedi nada. Ó. Desceu bastante na água ali, hein? Vai me cozinhar de novo. Caraca, Goku, por que você tá empatando desse jeito, meu nobre? Ó, pulzinha dourada. Melhorou um pouquinho aqui, hein? Melhorou um pouquinho. Podia vir um cenário pra nós de... Oh, boa. É, diz a galera que não é tão interessante assim, né? Essa animação aqui do Goku's Psajin 3. Vamos ver. Vamos ver se não vai dar sorte. Beleza. Agora nada. Já tenho. Panzinha. Nossa, essa panzinha me persegue, hein, velho? Não, ela é boa, tá ligado? Mas agora não é hora de vir, não. Pelo amor de Deus, sai daqui. Beleza. Só a panzinha mesmo? Só a panzinha. Só a panzinha, né, pra mim? Cara, como é que ela ficou? Nossa, meu Deus do céu. Já chega com 14 estrelas aí. E ela é forte, cara. Ela compensa. Ó, então. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais dois steps, rapaziada. Vamos ver o que nos espera aqui. Se vir um LF aqui já vai ser legal, cara. Só pra não dar tão ruim assim, né? Beleza. O Goku não transformou. Goku, se você não empatar agora, eu te dou uma bala. Pelo amor de Deus, hein? Brincadeira. Cozinha dourada. Cansou. Beleza. Pelo menos aqui ele ganhou, né? O Reactor empatou praticamente tudo, velho. Magro, mas é magro mesmo. Beleza. Magro. Nada. Não compensa, não. Já tenho. Nossa, o Metal Cooler vai sair daqui, velho. Metal Cooler some daqui, rapaz. Beleza. Caraca, hein? Flopamos, rapaziada. Começou o Metal Cooler, mano. Tudo que eu queria é o Metal Cooler nesse summon. Olha aí, que beleza. Pésudo do caramba. Ó, vamos lá então, rapaziada. Vou até sair daqui, cara. Tá dando zika esse aqui, hein? Tá dando zika. Vamos lá. Três vezes. Uma. Duas. E três. Última chance, rapaziada. De não sair daqui feliz hoje, hein? Vamos ver se o jogo está do meu lado. Beleza. Três na vizinha. Vira os pesadinhos agora. Se você perder pro Freezer, eu te dou um muro na cara. Nossa, pela... Só empatou, velho. Magrão, cara. Goku magro pra caramba. Só perdeu, mano. Lixo. Bele. Aqui já era, né, rapaziada? Vamos ver o que que vem aqui. Tomara que venha um Sparking brabo. Acho que nem Sparking não vai vir, velho. Nessa animação que vem ali. Vai vir magro pra caramba. Beleza. Magrou. Magrou. Pô, dá um fake out brabo pra nós. Nunca tive de nada. Beleza. É isso aí, então, rapaziada. Infelizmente, flopamos, né? Flopamos miseravelmente aqui. Mas acontece, né, cara? Acontece. Tem que ter um flopzinho de vez em quando. Senão não é eu, né, velho? É a porolzinha. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Foi a tentativa aí. Tentar pegar o Super 17 e também o Shenlong, né? Shenlong brabo aqui que lançou recentemente. Até o 5 estrelas. Acho que seria interessante se estivesse vindo ele. Mas não veio. Mas tá bom, cara. Em breve eu vou estar postando pra vocês aí esse vídeo. E o vídeo também do Vedito, né? O Vedito deu uma rotação completa nele. Justamente nesse aqui também. Beleza? Então, em breve eu vou estar postando pra vocês também. Pra galera que não viu. Então é isso aí, rapaziada. Em breve nós estamos fazendo live também aí. Tá? Tamo junto, rapaziada. É nóis. E deixa pra gente comentar quem conseguiu pegar ele, tá? Novo Shenlong aí. Valeu. É nóis. Dá pra mim.